E aí, beleza galera? Então, nesse vídeo aqui que a gente tá fazendo aqui pro nosso canal no YouTube Mundo da TI só quero compartilhar aí com vocês que a gente tem uma página no Facebook vocês podem acompanhar por lá todos os vídeos que nós postamos e também temos um site que já está, digamos, entre aspas, feito mas ainda não tem muita coisa lá tudo tá na descrição, então vocês veem aqui na página deem um like é uma forma melhor de ficar conectado e ficar sabendo todas as postagens que nós vamos fazer beleza? Bom, nessa videoaula eu vou falar um pouquinho da ferramenta que se chama Construct2 ou seja, o que é isso? Essa ferramenta é muito legal porque ela permite que você crie jogos e até mesmo aplicativos pra todas as... esqueci agora a palavra mas pra todas as plataformas e pra todas as plataformas desde iPhone, né, o iOS, Android, Windows Phone ou alguns jogos HTML é... o nome da ferramenta como eu falei é isso daqui, Construct2 tem duas formas de você adquirir ele existe duas uma se acessa o site original deles deixa eu ver aqui Construct2 ou pela Steam eu não me lembro agora qual é o site deles oficial bom, mas como funciona, né? qual é a finalidade desse... desse programa? é que você possa criar qualquer jogo sem conhecimento de absolutamente nenhuma informação esses jogos, se eu não me engano, são todos produzidos em Java como é pra produzir... pra... é... Windows, né, ou HTML com exceção disso, que vai ser pra esse javascript, algumas coisas desse tipo mas todo o resto pra iPhone, tablet, smartphone, parece que é Java é muito legal que você não tem que ter nenhum conhecimento básico assim é... aqui mostra as plataformas celulares multi-plataformas portas, por lá e aqui tem alguns jogos também que eu fiquei conhecendo tem um amigo meu que ele já usa faz muito tempo e... muito fácil você faz os jogos e você publica na Play Store é possível? bom... aqui na Steam né, que eu vou usar como base que eu acho mais fácil tem aqui, três versões a... use and construct show a versão free é... ela é boa, mas assim eu acho que é legal só pra vocês terem uma noção né, como que funciona qual... como que é como que usa se vale ou não vale a pena na minha opinião, só isso é... e a construct to personal aí você já tem, assim, uma gama de coisas que você pode fazer e você não fica limitado você não tem, assim, um limite de cenários você não tem limite de personagem do tamanho do seu jogo mas em ambas, né, desde o primeiro até a segunda versão do construct show e o construct show personal é... sempre que você fazer um jogo, vai ter assim, no final, no inicio dele escrito, ó... é... esse jogo foi criado pela construct show vai ter os direitos atoriais dele aqui agora no construct show business que é muito mais caro, principalmente por causa do dólar é porque... com essa versão você cria um jogo seu e ele não coloca nenhuma informação falando, ó, esse jogo foi criado pelo construct show aí tem maneira que a gente usa ele pra ganhar dinheiro é... falando que foi ele mesmo que criou o jogo mas na verdade ele usa essa ferramenta essa videoaula vai ser só pra falar mesmo deles se vocês quiserem eu recomendo vocês fazer a conta na Steam escreverem aí construct 2 vai aparecer lá, ó coloquei construct vai escrever construct 2 vai aparecer aqui só o primeiro tá escrito free mas vai aparecer três ferramentas lá vamos clicar aqui e vai aparecer o que a gente tinha mostrado aí você escolhe aqui e tem alguns vídeos muito legal que é de jogos que foram produzidos usando essa ferramenta que é muito interessante deixa eu ver se dá pra o que eu sou e tem alguns jogos assim que ele mostrou ali do rap, não sei o que do passarinho que era um jogo muito, muito assim, conhecido e sim, ele foi criado pelo construct 2 muito interessante no site deles, oficial é que eu não me lembro agora ele tem, assim, alguns jogos muito bacanas que são famosos que são famosos e foram criados por eles é incrível no youtube vocês acham tem até gamer que já jogou alguns jogos deles que foram criados por pessoas com essa ferramenta que é muito legal o que vale é a criatividade não é programação, linha de código não você tem que ter criatividade pra fazer esse jogo basicamente isso aqui é o layout dele dessa forma aqui é umas configurações provavelmente esse daqui eu acho que nem é a versão free essa imagem que já é um pouco da personal essa vídeo-aula vai ser uma introdução mesmo pra essa vídeo-aula a gente vai dar uma continuidade nossa, interessante pra quem quiser tem a versão gratuita eu recomendo só clicar aqui next bem pequeno 188 mega se não me engano ele vai fazer o download nas próximas de aula a gente pode falar um pouco como usar como criar o jogo aí básico falamos até a próxima galera